Em Vitória do Xingu, no sudeste do estado, um festival de verão que acontece em uma das praias mais bonitas da região, tem atraído muitos turistas. Veja só. As belezas do Xingu foram o cenário para a décima edição do Vite Sol, um festival de verão que movimenta o município de Vitória do Xingu. O local escolhido para receber os banhistas é a Praia do Meio, um presente da natureza para quem busca diversão e alívio para o calor. A Praia do Meio surge do encontro das águas dos rios Xingu e Tucuruí. Nessa época do ano, neste ponto, surge um banco de areia de aproximadamente 2 quilômetros de extensão, que vira um local de encontro para os banhistas. Para chegar à praia é rápido, apenas 5 minutos de lancha. Uma estrutura com barracas que vendem bebida e comida em uma arena fechada também foi montada para receber cerca de 5 mil pessoas a cada final de semana. O objetivo é incentivar o turismo no município através dos recursos naturais. Eu acho que a maior importância do festival é incentivar o turismo e o comércio local. Tem gente do Paraná, tem gente de todo lugar, então Vitória do Xingu vai ficar conhecida no Brasil inteiro e graças a Deus por esse evento. O festival recebe visitantes de toda a região da Transamazônica e Xingu e até de outros estados. Quem veio pela primeira vez ficou impressionado com a beleza do lugar. Bem, é bem organizada, gostei muito. Eu vi ontem à noite a segurança, o show, achei muito legal, bem organizada. Não houve nenhuma confusão. Acho que vocês são parabéns aqui porque a organização está massa. Um dos locais preferidos pelos banhistas é este canal, por onde passam as embarcações. A área de banho fica delimitada por boias. Os guarda-vidas observam os banhistas e alertam para os riscos de ultrapassar os limites de segurança. Então o que a gente está fazendo? Prevenção. A gente coloca o nosso pote na água, as pessoas vão atravessando, a gente está lá. O que a gente puder evitar, a gente evita. O que não puder, a gente acompanha. As crianças aproveitam a praia para brincar na água com tranquilidade. Além de desfrutar de um banho refrescante, os veranistas aproveitam uma programação variada. Entre as atrações, escolha da garota e do garoto vinte sol. O desfile dos candidatos teve até torcida organizada. Dessa vez, foram selecionados os finalistas. Os ganhadores só serão conhecidos no próximo fim de semana. Os shows artísticos também lotaram as areias da Praia do Meio. Essa é uma belíssima região do estado. Reforçando, então, o festival em Vitória do Xingu vai até o próximo fim de semana. Então, ainda dá tempo de ir lá conferir.